Durante a ação realizada no Conselho Estadual de Cultura, foi lançada a carta pela salvaguarda do Carnaval de Teresina, destinada ao público em geral e principalmente aos candidatos a prefeito e vereadores da capital, que aborda a defesa do carnaval e da cultura popular. Surgiu na hora que a gente percebeu que foi descaracterizado o carnaval da cidade. Oito anos sem escola de samba, os blocos carnavalescos poucos têm o samba próprio, autoral, um estandartezinho e um desfile. Nada contra o mercado, mas o mercado entrou muito forte e está fazendo show no carnaval. Bota-se um palco, pega-se o dinheiro das emendas parlamentares, do poder público e vai todo para esses shows e o carnaval fica a messe. Entre os principais pontos sugeridos está a criação da Comissão Organizadora Permanente do Carnaval e a aprovação da Lei do Carnaval, que deve estabelecer diretrizes de segurança, infraestrutura e fomento cultural. São apenas três itens que a gente acha necessário. Um, criar uma Comissão Organizadora do Carnaval Permanente, que seja, saindo do carnaval, já começa a avaliar como for o carnaval e projetar o próximo. Um calendário que seja lançado no aniversário da cidade de Terezinha, porque a cidade se prepara. Os hotéis, restaurantes, bares, agremiações carnavalescas e uma lei para que não fique à mercê do gestor de plantão, do governante, mas uma política pública de Estado. Para o Conselho Estadual de Cultura, a luta pelo resgate do tradicional carnaval terezinense se faz importante para a massificação da cultura local. Primeiro, o direito ao lazer que a sociedade terezinense tem. Segundo, a questão cultural que envolve o sambista, o fascista, os produtores. É todo um contexto bem amplo de economia também, criativa. E turismo também em Terezinha. Terezinha é uma cidade que exporta muita gente. As pessoas gostariam de vir aqui no carnaval e estão sem poder vir. Então é muito importante a divulgação da carta de Terezinha, cobrando dos candidatos a vereadores, dos prefeitos, um posicionamento e que seja resgatado o carnaval de Terezinha. Ao fim da audiência pública, batuqueiros dos grupos tradicionais de carnaval se reuniram para tocar juntos. O Marcos é presidente de um deles e fala sobre a importância da valorização das raízes do carnaval. Com certeza, principalmente para as escolas de samba que estão um pouco apagadas. E a Caprichosa está aqui para mostrar que vai para a Avenida para 2025.